Salve galera, Douglas Valentina com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, acabei de descobrir um bug aqui para mudar os prêmios da Caixa da Grua Galera, eu agora nem sei que vídeo eu vou publicar primeiro Eu vou primeiro publicar o vídeo abrindo a Caixa da Grua O que eu fiz? Eu falei que eu estava há meses já para vocês aí, que eu ia fazer o esquema aqui Para mostrar a Caixa do level 10, do level 15 e do level 20 Porém, quando eu tinha entrado aqui na base, a caveira desceu e eu perdi invasão Aí eu mostrei aqui, gravei o vídeo normal, mostrei para vocês, vocês vão ver lá o vídeo que eu publiquei A premiação que veio na Caixa Só que o que aconteceu? Eu fui, como eu não recebi invasão, eu fui, colei pasta Fiz o esquema que eu vou mostrar aqui para vocês agora E os itens da Caixa mudou Pode ver, vocês viram aí Os itens que vieram agora Vocês estão vendo aí as coisas que veio Ainda veio melhor Ainda veio melhor, tinha havido um filtro só Nossa, que legal isso aqui Aí o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou fechar o jogo completamente Você vai fechar o jogo completamente E colar pasta, tá? Eu estou gravando aqui E vai colar pasta, beleza? Vocês viram ali o material Vai colar pasta Bagzão maroto, hein? Insano para vocês, tá, galera? Vamos colocar aqui Memoritaria do Android, data Colei pasta aqui rapidamente Vou entrar no jogo e vou mostrar o procedimento que tem que ser feito Vamos lá Beleza, galera? Jogo carregou, tá? Minha caveira voltou O que eu tinha feito Mano, ainda bem que isso aconteceu Eu entrei na base para gravar o vídeo E a caveira desceu E não veio invasão Aí o que eu fiz, galera? Eu fiz o esquema para a invasão aparecer Que eu sempre faço Vamos lá na mata de pinheiros Beleza? Vamos na mata de pinheiros aqui E vamos abrir um baú Beleza? Deixa eu entrar aqui na mata aqui Eu vou explicar Agora não é esse bug Eu acho que eu não vou deixar secreto, não Certo? Ao entrar no mapa, galera Você vai caçar o baú Certo? Ó, já encontramos um baú aqui No caso, um berrante Entendeu o que era dele Abre esse baú e retira os itens que tem dentro dele Tá, galera? Foi assim que eu fiz, mano Foi assim que eu fiz Beleza? Vamos lá A gente vai voltar Vamos voltar lá na base Lá, vocês viram os itens que vieram, né? Vamos voltar lá E galera, ó Entrei na base, tá? Pra vocês verem aí, ó Acabei de entrar na base Recebi minha invasão Certo? Recebi minha invasão E... Olha aí Caraca, velho Que da hora, mano Que da hora Eu vou ficar com essa caixa aqui, tá? Vocês viram que mudou Não, veio o 3, ó É que agora não tem o print Eu tô gravando e não tirei o print Mas vocês viram Aqui veio o 10, né? Aqui veio outra Vamos fazer de novo, galera Vamos fazer de novo Pra gente ter certeza Tá? Aqui, ó Acabei de descobrir esse book aqui Aqui veio o 3, né? Vamos fazer de novo Vamos fazer esse procedimento de novo Pra gente mudar esses itens de novo Vamos lá E olha aí, galera Mapa carregou Certo? Caveira voltou Vamos lá Pode ser qualquer outro mapa, tá, galera? Tipo, bom Eu vou na mata de pinheiros Aqui, vamos abrir o baú Aqui, vamos abrir o baú Onde tem baú Onde tem baú Cadê o baúzinho? Oh, servinho Tá correndo atrás de mim É doido? Caraca, cadê o baú estranho? Ah, pra cá não tá Vamos caçar o baú ali Tem que caçar o baú, tá, galera? Tem que abrir Não sei se funciona de outra Acabei de descobrir, tá, galera? Não vi nenhum canal Dificilmente acontece isso A não sei que alguém manda Tem até galera que manda Às vezes descobre E manda aí, tá, galera? Beleza Então, se você for gravar Pro seu canal aí, mano Por favor Deixa os créditos É o mínimo Toda vez eu deixo crédito Quando alguém manda Não é não? Vamos lá E galera, eu nunca pedi crédito Por bug não, tá Mas ultimamente eu vi, mano Que o galera tá pegando Os bug aqui do canal, mano E tá vendendo, mano Acredita, galera? Tá colocando pra mim Nos vídeos de mim Nossa, mano Eu fiquei impressionado Vender bug E olha aí Chegando na base Novamente Antes de carregar o jogo É, você colocou os itens ali Pode ser Eu tô falando Porque pode acontecer isso, né, galera? Então, ó Eu tô entrando na base agora Certo? Viu o Glock agora Tá, galera? Nossa, velho Só que eu vou ficar colando pasta Porque agora veio menos Agora veio quatro peças original Né? Que veio mais O que mais seria interessante É isso E uma Shotgun Tá, galera? Eu vou fazer a última vez aqui Mas vocês entenderam Como é que funciona Certo? Espero que você tenha gostado E curtido Mano, considere deixar aquele likezão Pra fortalecer Se é novo do canal Já se inscreva Não perca nenhuma novidade Aí, beleza? Compartilhe para um amigo, mano É... Deixe aí seu comentário, mano É muito importante O YouTube funciona dessa maneira, tá, galera? Você comentar No vídeo Deixa seu like, né? Compartilhamento Aí o livro vai falar Nossa, velho O canal tá explodindo Esse pessoal tá comentando Então eu vou divulgar mais ele, beleza? Então tamo junto, hein? Obrigadão pela sua audiência e presença Um grande abraço E fui! Valeu! O sucesso! Música 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 Música